Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ainda temos caixas serial killer disponíveis, tá? Temos caixas disponíveis. Muitas estão indo hoje mesmo para o Correio, as pessoas já vão começar a receber suas caixas serial killer. Mas ainda temos caixas disponíveis, tá? Então, corre e garante a sua, porque já já vem a caixa do mês de abril. Março, abril. Isso! É, fiquem ligadinhos, ok? Vamos pro relato de hoje, que é este daqui. A estranha história do meu garra duende. Vamos lá. Oi, Aninha e assombrados. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu sou de... Não sei aonde. Tenho 30 anos e hoje estou... Na verdade, não vou falar... Não sei se é ou não é, mas vamos lá. Tenho 30 anos e hoje estou aqui pra compartilhar com vocês a estranha história que tive com o meu garra duende. Pode ficar tranquila, Aninha, que no relato não há nomes e se tiver estarão trocados. Eu e minha mãe éramos loucas pra ter um duende em casa. Sempre que víamos algum, ficávamos loucas pra ter. Minha mãe e eu víamos fotos na internet e cada vez mais queríamos um. Um dia, fomos na feirinha de Embu das Artes. Uma feirinha de artesanato que sempre costuma ter aos finais de semana na cidade. Nessa feirinha tem muito artesanato. Quadros pintados à mão, shows, restaurantes e muita coisa artesanal. Já tínhamos passado por uma loja que tinha alguns duendes fora da garrafa. Mas não nos interessamos por nenhum. Enquanto a gente olhava as barraquinhas, olhei pra uma e percebi que era de garra duendes. Antes, olhamos um por um e como eu sempre gostei de ruivos, eu simpatizei por um que era ruivo. Minha mãe até brincou dizendo que era o meu Ed Sheeran. Na época eu era apaixonada por ele. Ana, eu vou te confessar. Apesar de ter achado uma graça o duende, eu não senti vontade de comprar não. Parecia que não era certo, sabe? Mas a minha mãe ficou tentada. Na hora, agradecemos pelo atendimento e voltamos a passear. Eu disse pra minha mãe que eu ia até a loja de pedras. Nessa loja vende milhares de pedras naturais e eu sou apaixonada. Eu também amo pedras. Sempre que eu ia na feirinha, eu voltava com uma pedra. E eu falei pra ela que se ela já estivesse indo embora, era pra me encontrar lá na loja de pedras. É isso? Quando a minha mãe me encontrou, ela carregava uma sacola com duas garrafas. E já me veio na hora que a minha mãe tinha comprado. Ana, por um instante eu não queria. Mas eu não podia falar isso pra minha mãe. Ela tava super animada. Então, quando entramos no carro, minha mãe me deu de presente o duende. Eu achei que era só coisa da minha cabeça na hora. E que olhando ele melhor, ele era simpático e engraçadinho. O garra-duende ruivinho, é isso? Como é de costume, quando se tem um garra-duende, você precisa mostrar toda a sua casa pra ele e lhe dizer que aquele seria o lar dele agora. Então, foi o que fizemos com os dois. E também escolhemos um nome. O meu se chamava Andrés e o da minha mãe, Titico. Começamos a pesquisar o que eles gostavam. Então, colocamos pedrinhas ao redor, maçã, mel, doces. E era incrível, Ana. Não atraía nenhum bicho. E nada que colocava pra eles estragava. O meu duende respirava, entre aspas. Sim, Ana, ele respirava. A minha garrafa chegava a ficar molhada e o vidro parecia que tinha vapor. O da minha mãe não ficava assim. E ela até ficava chateada com isso. Deixamos a garrafa aberta. Era uma garrafa de vidro com rolha. Diziam que assim ele ficaria mais feliz. Ana, os dias foram passando e decidimos tirar eles das garrafas. Então, nesse dia, também fizemos um ritual com eles. Pra que agora, que iríamos tirá-los das garrafas, pra que eles ficassem bonzinhos e não fizessem bagunça. Também fizemos aquelas simpatias, que você escreve o que deseja e depois queima o papel. Como eu era muito bobinha ainda, pedi pra ele que me ajudasse a ter boa sorte com um rapaz que eu gostava bastante. Mas que não era daqui. Ele era de outro estado. Ana, eu posso jurar. O papel chegou a fazer um coração. E depois queimou rapidamente. Isso porque na época eu pedi pra esse rapaz mentalizar um desejo... Hã? Isso porque na época eu pedi pra esse rapaz mentalizar um desejo dele. E ele diz que mentalizou. E foi nessa hora que eu queimei o papel. Ele já conhecia o Duende também. Foi ele que me ajudou a colocar o nome. Na hora ele disse que deu um calor nele e até ficou um pouco tonto. Eu me senti meio tonta também. Mas as coisas começaram a ficar estranhas depois disso. Eu comecei a gostar mais do meu Duende. Teve um dia que até coloquei ele pra dormir comigo. Nessa noite eu não dormi. Eu acordava a noite inteira. Como se eu estivesse dormindo com uma criança que não para quieta. Ele sempre ficava na prateleira ao lado de um aquário que eu tinha com um peixe beta. Eu conversava com ele. Eu tratava como se fosse um amigo. Ambos sabem o Duende e o peixe. Ana, não tive sorte com esse rapaz não. Tinha dias que ele era um amor comigo. Eu ficava super contente e explodia de felicidade. E aí eu abraçava o meu Duende e contava tudo pra ele. Em outros dias ele não fazia a mínima questão de falar comigo. Eu não deixei de acreditar no meu Duende. Nem foi por isso que eu parei. Mas eu já não colocava mais frutas nem doces pro Duende. Ele acabou por virar só um enfeite pra mim. O estranho é que eu e minha mãe já não tínhamos mais aquela coisa com eles, sabe? Sempre que colocávamos eles em algum lugar da casa, não parecia o lugar certo. Parecia que eles não gostavam. Até que um dia a gente guardou eles. E aí as coisas começaram a sumir. A gente até brincava dizendo, isso só pode ser coisa do Duende. Os Duendes esconderam. Ana, eu me mudei dessa casa, mas... Eu me mudei dessa casa. Minha mãe tornou a pegar eles pra decorar. Mas até aqui era como se eles não quisessem ficar. Então deixamos na varanda, junto com os nossos vasos de plantas. Como agora eu tinha um quarto mais espaçoso e com uma prateleira que eu podia colocar os meus livros, eu pedi pra minha mãe os Duendes. Que eu queria colocá-los junto com os livros, pra enfeitar a minha estante. Minha mãe, um pouco hesitante, os deu pra mim. E eu coloquei. Mas eu sentia uma energia pesada no meu quarto. E eu sempre fui muito religiosa. Eu acendi incensos no meu quarto. Gostava de acender velas com aroma pra deixar meu quarto cheiroso. Enfim, comecei a desconfiar que fossem eles. O engraçado é que pelo Duende da minha mãe, eu tinha muita simpatia. E pelo meu, apesar de gostar, eu não sentia o mesmo. Mas a gente sempre acha que é coisa da nossa cabeça, né? São só bonecos, afinal. Ana, um dia eu estava rezando na minha cama. E uma voz muito nítida na minha cabeça de um homem disse assim. Tira esses Duendes daqui. A voz foi firme. No dia seguinte, eu contei pra minha mãe. E ela disse que também não estava se sentindo confortável com os Duendes. E que não queria deixar eles assim no quarto. Nesse dia, guardamos novamente os dois. E de noite, nesse mesmo dia, eu estava falando com a minha irmã ao telefone. Eu estava virada de costas, com a TV ligada. O som estava normal. O controle estava na minha frente. Ana, eu parei de escutar o som da TV. E quando eu olhei, tinha o número 666 pressionado na minha TV. O estranho disso é que o canal não mudou, mas o som estava baixo. Eu não conseguia aumentar. Eu não conseguia mudar de canal. Eu não conseguia desligar a minha TV. É, tipo, no lugar do valor do canal, seria isso? Estava 666? Estava 666, mas o canal continuava o mesmo, só que o som estava baixo. E, tipo, travou a TV com o 666 no lugar do canal. É isso? Ah, cadê? Eu não conseguia desligar a minha TV. Na hora, eu fiz uma chamada de vídeo para a minha irmã para mostrar isso para ela. E ela ficou assustada. Mandou eu desligar da tomada e rezar. Foi o que eu fiz. Nesse dia, eu dormi com a luz do meu quarto acesa. Na verdade, eu nem dormi. Parecia que assim que eu fechasse os olhos ia acontecer alguma coisa. Mas eu lembro de conseguir dormir quando o dia clareou. Ana, eu conversei com a minha mãe. Ela disse que talvez eu tenha apertado sem querer o botão e não percebi. E que era para eu tirar isso da cabeça. Mas, no fundo, mesmo não querendo dizer, a minha mãe se sentiu incomodada com aquilo também. Então, decidimos anunciar e vender os duendes. Eu não vendi tão fácil e rápido assim. Demorou um pouco, mas eu consegui vender. Vendi para uma moça que tinha milhares deles. Ela era fanática por duendes. Quando vendi, me deu um alívio. Foi como se eu tivesse tirado um peso de mim e da minha casa. E acredito que a minha mãe se sentiu da mesma forma. Ana, não sei se eles queriam fazer algo com a gente. Ou se foi só uma brincadeira dos duendes. Ou se, no fim, eles não escolheram a gente. Mas eu fiquei com medo de verdade depois do episódio da TV. E eu não conseguia mais nem olhar para eles. Que me dava uma sensação ruim. Era como se algo me desafiasse. Sobre o rapaz, não deu certo. Mas, graças a Deus. Pois hoje eu encontrei a pessoa certa para mim. E acredito até que seja o amor da minha vida. E esse foi o meu relato. Desculpa se ficou muito longo e pelos erros de português. Gosto demais do canal assombrado. Não tem um dia que eu não escute um relato. Meu namorado brinca. Lá vem você com as maledites. Um beijo para a família assombrada e para os inscritos e membros do canal. Hoje eu também sou membro. Até a próxima. Um beijo para você. Muito obrigada. Então. Garra duendes. Ai, cadê? Pera aí. Acertar o piso. Então, gente. Qual que é a opinião de vocês em relação? Tem gente que acredita neles como serizinhos mesmo. Que andam. Tem relato de gente que vê com chapéu, com roupa e tudo mais. Tem gente que acredita que seria tipo uma energia. Ou até que fala que é uma energia. Você não vai ver ele de chapéuzinho. Tipo assim. Esse aqui é um gnomo, tá, gente? O gnomo, mas... É... Vê assim com roupa. Mas sim uma energia. Um... Né? Algo. Ai, tem os que realmente tratam como se ele estivesse aqui mesmo, sabe? Nesses daqui. Tipo... É... Que nem dentro da garrafa. Eu não sei, gente. Confesso assim que... É... Dentro da garrafa, eu já ouvi o pessoal falando que eles mesmos, Que orientaram ficar dentro da garrafa para serem protegidos de energias ruins que vêm de fora. Para protegê-los, mantendo-os dentro da garrafa. Mas... É... Fica prisinho lá, né? Eu não gosto, não. Confesso que eu já tirei o meu da garrafa também. Mas não fiz todas essas coisas, não. Tirei, tá ali, tá. Deixei ele lá. Falei, meu Deus. Se resolver fazer umas bagunças, tô ferrada. Mas não fez, não. Bonzinho. Gosto dela. Parece comigo. Falei, ai, gente. Amei. Foi assim. Amor à primeira vista. A hora que eu vi, eu falei, gente. Ela sou eu. Ai, eu me identifiquei muito com a minha garra do Andy, que não tá mais na garra. Não tá mais na garrafa, não. É... Enfim. É mais, assim. Será que tudo... Porém, entretanto, contudo, acredito nessa... E acho que a gente deve escutar esse sentimento que vem dentro da gente. Sabe-se lá por quê. Eu não sei quem fez, né? Que energia que foi colocada no momento de fazer. Ou, realmente, se ele escolheu, se não escolheu, se não quer ficar ali, se não tá se sentindo bem. E essa energia começa a ficar meio... É... 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 Porque alguma coisa não tá certa. Não sei. Né? É... E eu, pra falar que não é só de duende ou gnome, essas coisas, eu lembro que eu cheguei a sentir isso com um anjo. Eu tinha um anjinho, assim, era um anjinho bem simples. Ele tinha um corpinho de papelão, eu acho, com uma asinha de papel também, com peninha colada. Uma cabecinha de... Parecia de pingue-pongue, assim. Com uma aurelinha, era uma cabecinha de boneca só. Era bem simplesinho. Eu acho que... A gente comprou ele na Aparecida do Norte, naquelas lojinhas, não sei. Eu sei que chegou uma época que eu comecei a ficar muito incomodada com esse anjo. E aí eu pensava, racionalmente eu pensava, mas é um anjo. Ele não vai me fazer mal, mas ao mesmo tempo vinha um sentimento em mim, um negócio que eu não tô gostando dele. Eu não sei, ele está me incomodando. E eu lembro ainda que uma vez, eu jurava que eu tinha deixado, vamos dizer, ele assim. Ficava no criadinho mudo da minha cama. E no dia seguinte, quando eu acordei, ele estava de gostas. Aí eu falei, agora mesmo que eu choque esse anjo, fora! Não, aí eu acho que eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, não sei, mãe, não tô gostando do anjo. E aí, não sei, se eu acho que minha mãe tirou, se a gente tirou ele de lá, tipo, ah, não gosto. Mas aí que eu falei, é um anjo. Então, eu não sei se alguma coisa... Não sei, não sei explicar. Mas eu entendo esses sentimentos de, não sei porquê, mas não estou gostando desse negócio aqui. E o que eu quero dizer é que pode vir, talvez, de qualquer objeto. Mas se você tá sentindo, por mais... E a gente fica... É coisa da minha cabeça, mas vem aquela coisinha. É coisa da minha cabeça, mas... Senta, contente? Escuta isso. Tira. Tira de lá, afasta, enfim. Passa na fumaça do incenso, joga um sal grosso, joga água benta. Ou simplesmente se desfaz, faz uma oração ali. Porque eu não sei se alguma energia que, às vezes, tá pelo local, pega um objeto e fica impregnado ali. E a gente consegue sentir isso de alguma forma. E tem o lance dos duendes também. De repente, você acaba evocando uma força que você não sabe lidar direito. Eu acho que isso pode acontecer muito com os duendes, com os simpatizantes dos duendes e gnomos. Mais ainda, dos duendes, assim, é simpatizar, gostar, mas não estudar a fundo e não saber bem como lidar, o que fazer. E, de repente, você desperta uma força dentro da sua casa. Você conversa, você evoca, você, de certa forma, você dá oferendas, você pede coisas. Então, você mexe com aquela energia, mas depois você não sabe lidar com aquilo. E aquilo tá ali. E aí, de repente, você fica perdido, aquela energia também fica perdida, porque você chamou, mas depois não é. E aí, você pode começar a entrar num conflito, umas coisas, começar, sabe? Minha opinião. Então, deixem suas opiniões aqui. Se vocês têm experiências com gnomos, com duendes, com garra duendes, conta aí pra gente também. Tá bom? Pra enriquecer aqui o nosso acervo de histórias e pra gente saber também mais, né? A gente vai aprendendo com as histórias, com a vivência das pessoas. Certo? Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Eu mesmo sou uma simpatizante dele. Sempre gostei. Mas eu, como eu não sei... Aquela que dá tchau, depois volta a falar, né? Continua falando. É que me veio agora na cabeça. Porque eu também gosto. Sempre gostei muito. Eu tenho vários. Ganho de presente. Amo ganhar. Gnomo, duende. Mas eu, como eu não estudei muito a respeito deles. Eu sei até alguma coisa. Mas eu sempre fico com muito cuidado em mexer muito com essa energia, entendeu? De fazer esses pequenos rituais. De oferecer, de mostrar, de falar, de conversar. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter responsabilidade sobre isso, entendeu? Então, eu fico... Eu deixo eles ali. Eu gosto muito deles. Eu respeito muito eles. Mas eu não interajo muito, digamos assim. Porque, realmente, se alguma coisa começar a acontecer, eu posso ficar meio tipo... Ai, meu Deus, e agora? Entendeu? Então, é isso. Bom, pessoal. Um grande beijo. Deixem suas opiniões com respeito. E a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.